E por favor, essa vontade onde entra você Onde andam sem olhos Pra gente não ver onde há nesse corpo Que me deixa morto de tanto prazer E por favor, a igreja onde anda a canção Que se ouviu na noite Dos bares de então que a gente ficava Onde a gente se acaba em tocar solitão Hoje sai a noite vazia Numa boemia sem razão de ser Onde os bares que apesar dos pesares Me trazem você E por favor, a paixão É razão de viver Você vê que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Há noites nos bares Onde andam com você Onde andam com você Onde andam com você